Panfane é real? Eita, deixa eu ver Nossa, eu tô com tanto frio Eu queria que alguém me aquecesse Gente, eu nem vi isso Eu ignorei o panda Nossa, eu tô com tanto frio Eu queria que alguém me aquecesse Gente, eu nem escutei Quando ele fez isso Eu tava com frio também Eu só tava com esse casaco e um shortinho Eita, eu ignorei o panda Eita Perdi a chance, vai rir pra fora